Muito! Quero começar te agradecendo, né? Nesse momento de isolamento, a gente fez muitas adaptações aqui pro livro Acontecer e você faz parte dessa adaptação. Queria começar te agradecendo por trazer aí a gente falar sobre as emoções, as habilidades socioemocionais das crianças e dos adolescentes tão importante. Então, obrigada! Eu sou Ana Beatriz Chamatti, eu sou psicóloga, sou especialista em atendimento família, criança, infância, adolescentes. Sou coordenadora de dois cursos, cursos voltados pra análise do comportamento, um deles com orientação de pais, crianças e adolescentes e o outro de desenvolvimento humano da infância e adolescência. Este no HC, no IPQ e o anterior no Paradigma, Centro Paradigma de Tecnologia e Ciências do Comportamento. Então, minha atuação aí há 15 anos, mais ou menos, vem nesse foco. Eu tive uma vivência em Bali, na Indonésia, na Green School, que é considerada a escola mais verde do mundo. Uma atuação lá no Jardim de Infância, que foi um momento bem especial da minha vida e que eu trago essa experiência hoje na minha atuação também. E aí, nessa realização hoje do livro, que tem esse foco de falar das habilidades socioemocionais, um projeto acontecendo aí ao longo de três anos com parcerias incríveis, que eu vou daqui a pouco falar o nome do pessoal. E esse momento de abrir a caixa e falar sobre o que a gente guarda. Muito legal. Como é que você teve essa ideia de fazer o livro, assim, em primeiro lugar? Mari, eu sempre gostei de livro infantil. Então, o meu interesse é bem genuíno mesmo. Sempre viajava e ia atrás de livros que não tinha aqui, e os livros daqui, que logo depois eram traduzidos aqui também. Então, a minha coleção hoje, eu acho que ela deve ter uns 400, 500 livros. Ela é grande. Então, tem um interesse genuíno mesmo. E aí, nesse processo, assim, eu tinha... Em vários momentos falaram, eu vou escrever um livro, mas não é o momento agora. Eu vou escrever, mas não é o momento agora. E essa ideia da caixinha, ela veio a partir de uma necessidade que eu observei no consultório das crianças chegarem com uma... Acreditarem que é errado sentir as emoções. As emoções desagradáveis, que são difíceis de sentir de fato, né? E com o nome, assim, as emoções positivas e as emoções negativas. Então, se é negativo ou errado sentir, e não um olhar para o como eu coloco no mundo e o como eu me comporto no momento de sentir essa emoção que é difícil de sentir, como é que eu posso aprender a expressar essa emoção. Então, esse processo, isso sempre me tocou muito. Eu diria que praticamente todas as crianças, ou quase todas, né? Chegam com essa crença de que é errado sentir a raiva, que é errado sentir a angústia, que é errado sentir a tristeza. E, em geral, a gente quer se livrar dessas emoções, né? E a terapia, pelo contrário, ela vai fazer você entrar em contato com elas e falar sobre elas. Então, a ideia inicial do livro, falar... Veio primeiro de falar, um livro que falasse sobre isso, porque a gente tem alguns materiais e eu nunca achei um... Que incrível, que traz isso tão lindamente. Falei, bom, então acho que vai ser esse. Acho que agora é o momento do livro. E a ideia da caixinha... Eu sempre usei no consultório, né? A caixa de ferramentas da terapia. E vamos tirar uma ferramenta dessa caixinha. Vamos construir essa caixinha. Vamos desencaixotar as emoções. Então, um pouco sobre o tema da caixa e da caixinha já estava presente. E, ao longo desses anos, teve vários aspectos aí que estão presentes no livro, que é a construção do meu trabalho. O livro é uma realização, porque ele traz o que eu faço no dia a dia. Então, acho que é por aí. Muito legal. E aí a gente se encontrou e, falando sobre esse assunto, descobriu, por acaso, que a gente tinha isso super em comum, porque o projeto do livro tem tudo a ver com o unboxing, que é uma jornada de autoconhecimento que eu desenvolvo já faz dois anos e pouco, e que começou com essa história de tentar entender o que tem dentro da nossa caixa. Se a gente vive falando assim, a gente tem que pensar fora da caixa, a minha primeira pergunta é como é que a gente faz para pensar fora da caixa se a gente nem sabe o que está dentro da caixa. Se a gente não sabe nem o que tem na caixa, se a gente não sabe nem qual é essa caixa. E aí a ideia do unboxing, na verdade, ela apareceu porque o Miguel, meu filho, que é o mais velho, estava naquela época ficcionado por o unboxing do YouTube, que é aquela categoria de vídeos em que as pessoas ficam abrindo brinquedos para descobrir como é que eles funcionam. E aí eu vendo aquilo, eu falava, gente, a gente tem que fazer um unboxing da gente, a gente tem que fazer um unboxing de rótulos para tirar as nossas crenças, né? Alguém colocou aqui nos comentários, é muito forte isso mesmo, meninos não choram, né? Isso é uma parte de uma crença que vai se formando na infância, que tem a ver com essas emoções encaixotadas e que depois vira papo para a terapia, para muitos anos de terapia às vezes, né? E aí eu fui numa palestra, um belo dia, em que tinha uma psicóloga chamada Janete Macu, e eu estava conduzindo um painel sobre longevidade e como viver melhor. E aí a Janete falou assim, olha, para a gente viver melhor, a gente tem que ter um propósito na vida, mas para a gente ter um propósito na vida, a gente precisa se conhecer. E uma menina que estava na plateia virou e fez uma pergunta perfeita. Ela disse assim, tá bom, Janete, mas como é que eu faço para ser eu mesma? E no dia seguinte, aqui no Instagram, eu achei aquela pergunta tão genial, que eu compartilhei um vídeo de manhã cedo, como eu sempre faço, falando assim, alguém mais tem essa dúvida? Como é que você faz para ser você mesmo? Falei, deixa aqui seu e-mail se você tem essa dúvida. E aí 5 mil pessoas deixaram um e-mail naquele dia, e a gente fez, a partir daquilo, um mailing que hoje se transformou no nosso mailing do unboxing. Muitas pessoas que estavam naquele e-mail já fizeram um unboxing, já impactou mais de 2 mil pessoas ao longo dessa jornada. E a gente vai ter um unboxing em parceria, junto com a Bia, agora, na quinta-feira, dia 23. Então, quem quiser, depois que acabar a live, eu vou deixar aqui nos stories também o link. Já está, inclusive, para você arrastar e participar do nosso unboxing na quinta-feira, que vai ser das 8h às 10h da noite. Eu acho que vai ser muito legal, e que a gente vai falar das ferramentas dentro dessa caixa, né? Exato, Mari. E foi tão legal, né? Porque a hora que você soube do livro, você falou assim, como assim? É um livro com essa ideia, com a questão da caixa, e aí eu não conhecia seu projeto, e você me apresentou. E a gente, na hora, casou as ideias, né? Como a relação era grande. E aí, na quinta-feira, vamos falar dessas ferramentas. Muito legal. E aí, a pandemia traz esse desafio da gente não poder ter um lançamento ainda presencial, né? Que acho que também tem uma emoção aí da frustração, né? De tanto tempo de trabalho, e a gente não poder estar num grande lançamento, assinando, né? Autopapando, tudo isso recebendo as pessoas. Mas a gente está fazendo um lançamento aqui, que eu acho que, de alguma maneira, vai amenizando, né? Vai dando essa contemporizada nessa frustração, né? Sem dúvida, Mari. Eu acredito, assim, logo que começou a questão toda da pandemia, eu falava, vou adiar, vai ser em agosto, vai ser em setembro. E aí, eu falava, não, não vai ser em agosto, não vai ser em setembro, né? E teve uns dias aí de entrar em contato com essa tristeza, e estou triste mesmo, deixa eu sentir isso aqui. E vamos dar um jeito nisso. E te ouvindo, né? Agora acho que eu estou parando para pensar te ouvindo nesse processo. A gente fez coisas tão lindas por conta, né? Estar aqui falando com você, a gente fez o book trailer, todo o trabalho que está com o Instagram, as crianças falando do que está dentro delas. E que está todo mundo se emocionando muito. Eu estou recebendo mensagens lindas. Eu estou recebendo mensagens... Já tem umas cem caixinhas aí andando pelo mundo, da semana passada para essa. E algumas pessoas estão esperando para abrir com a gente hoje. Eu falei, olha, eu não seguraria tanta curiosidade. Mas tem umas pessoas especiais aí esperando para abrir junto. E já tive pessoas falando, a minha geração precisa saber disso aqui, precisa ver esse livro. Eu vou ler, eu vou reler. Porque a gente não aprendeu a falar sobre as emoções. A gente aprendeu a guardar tudo isso. Então, acho que agora, né? Tem tanta coisa linda registrada. Eu estou amando. Óbvio que eu sinto por não estar... Imaginei muito o momento do dia do lançamento, de estar com as crianças, de autografar os livros. E a gente, quem sabe, depois ainda teremos, quando puder. De uma amiga que ela falou, a gente leva o livro já a cada leitura, o livro se modifica. A gente vai levar o livro já aberto e você vai assinar o livro aberto. É, não, muito legal. E falando nessas sincronicidades, né? Hoje, uma amigona me manda uma foto da portaria do prédio com dois livros, duas sacolinhas. E eu mandei para a Bia, falei, olha só os livros lá. E ela falou, como assim? Hoje, a gente vai fazer a live e essas coisas são muito curiosas, né? De como, sei lá, tem 100 caixas pelo Brasil e duas foram parar na casa. De uma pessoa que eu conhecia e que botou uma foto porque eu já tinha visto o livro aqui na minha casa. Então, eu já sabia do projeto, eu já sabia de tudo isso. E aqui tem um comentário bem relevante aqui, ó, das inspirações pedagógicas. Ela está dizendo, essa conversa é muito oportuna porque muitos de nós fomos ensinados a engolir o choro. E hoje, como educadores, precisamos aprender essas ferramentas para construir junto com as crianças a humanização da vida. Essa história de engolir o choro, né? Eu acho que, mesmo que a gente não tenha escutado dos nossos pais, com certeza a gente já ouviu outras pessoas falando para crianças e é algo que realmente me toca muito, assim. Porque, como assim, né? Engolir o choro. Inclusive, eu já não era mais criança, mas quando a minha mãe morreu, eu ouvi de uma tia dizendo assim, olha, a família Ferrão é muito forte. Mulheres da família Ferrão não choram. Se você for chorar, chore no banheiro para ninguém perceber porque você tem que manter a força. E eu lembro que eu fiquei em choque, assim. Falei, cara, eu perdi a minha mãe. E aí eu falei para ela, falei, olha, tia, eu choro. E eu vou chorar quanto eu quiser. Eu perdi a minha mãe. E aí ela ficou meio assustada que eu estava dizendo que eu ia chorar. Mas, assim, para mim, o que eu não conseguia engolir era alguém falando para mim naquele momento que eu tinha que engolir o choro. E que bom, né? Que você conseguiu dizer eu vou chorar o quanto eu precisar porque talvez você pudesse ter, de fato, seguido ali de engolir o choro. Eu acredito, Mari, que a gente tem gerações diferentes, assim, né? E mesmo a gente pegar historicamente a minha área, o quanto atualmente, né? Contemporaneamente, a gente fala muito mais das emoções e abre muito mais esse espaço. É bastante significativo, assim. Tem, na minha área, a gente fala da quarta onda que está falando muito de entrar em contato. De entrar em contato e de você ser acolhedor, de você levar amor, de você ser um terapeuta que estimula o cliente a ter coragem nesse entrar em contato com tudo isso que está guardado. Então, acho que são processos de desenvolvimento de gerações mesmo, né? E eu acredito muito, a gente fala que os pais, para eles poderem criar filhos que estão desenvolvendo essas habilidades, eles precisam... Eles têm que estar preparados emocionalmente, eles têm que se abrir, eles têm que experienciar. Se você não experiencia, você não sabe dar para o outro, né? Então, você não vai conseguir dar para o seu filho. E os pais, muitas vezes, acreditam que, se eles entram em contato com a vulnerabilidade deles, eles estão ensinando fraqueza e não ensinar a entrar em contato com essa emoção. Então, a gente precisa quebrar alguns paradigmas e algumas concepções que não fazem sentido mais, né? Eu posso falar para o meu filho que eu errei, eu posso pedir desculpa para o meu filho, eu posso redirecionar essas emoções, eu posso dizer que tudo bem ele sentir e que eu vou ensinar ele a expressar de outra maneira. Eu preciso também conhecer um pouco sobre se está adequado o meu filho expressar daquele jeito. Às vezes, sim, ele vai ter uma birra e faz parte do desenvolvimento. Então, acho que a gente precisa buscar informações que constroem a gente para conseguir dar esse acolhimento e preparar emocionalmente os filhos. As crianças em geral. Outro dia, eu ouvi de um amigo também que ele nunca tinha visto o pai chorar na frente dele. E que a primeira vez que ele viu, assim, foi um baque, porque era um momento triste, eu não me lembro exatamente o que era, mas o tamanho do baque que foi, primeiro pela tristeza do momento e segundo baque pelo pai chorando, quer dizer, o pai chorando com ele quando ele já tinha mais de 40. E aí ele viu o pai chorando pela primeira vez e se assustou mais ainda, dizendo, nossa, então essa situação realmente deve ser muito difícil. Porque tem muitos pais que falam que não vou chorar na frente do meu filho, né? Tem, e assim, eu vejo muito os adolescentes, as crianças que nunca vi meu pai chorar. Eu já ouvi muito. E a mãe, às vezes, também, não é algo tão comum. E aí, Mária, assim, acho que tem muitos pais escondem, né? Você pode dizer para o seu filho que você não teve um dia bom ou que você está com um problema do trabalho, que você quer algo, quer coisa para adulto, mas você não pode dizer que você está sentindo algo que está tudo bem quando a sua expressão não está expressando que está tudo bem, né? Então, e acho que essa cultura nossa, você falou do pai não chorar, é o homem que não chora, né? Do homem não poder expressar as emoções. Então, eu acredito que esse trabalho emocional do adulto para redirecionar a criança, e aí é do professor, é de quem está em contato com as crianças, é dos pais, é de todo mundo que tem esse papel de educador. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade. Ó, tem um... Tem uma pessoa aqui que vi cantar gestos falando com a gente. Uma vez eu fiquei emocionada e um aluno disse, você também chora? Que legal, né? Se emocionada do aula e o aluno... É muito legal. Muito. E eu acredito, Mari, que às vezes a gente subestima a capacidade da criança de nos ensinar. E aí a gente esquece de se conectar com eles, de se emocionar com eles. De... Eu acho que a gente... O meu trabalho, assim, a gente é modelo para os pais e a gente é modelo para as crianças. Então, eu sou muito uma figura que é afetiva, porque eu quero desenvolver a afetividade com a criança, que estou acolhendo os pais, que eu quero que esses pais façam o mesmo com as crianças. Acho que a Mari está... Eu estou travando aqui. Tá me ouvindo? Tá. Então, acho que a gente tem que ser um modelo do que a gente é... Tanto com os pais... Com quem a gente se relaciona, né? Mari? Tá. Tá me ouvindo? Acho que o Wi-Fi está variando aqui, mas vamos ver se a gente consegue. Tô. Tô. Boa. Não, é o que você está falando mesmo, né? Da gente ser modelo e tentar incentivar essa afetividade e desenvolver isso nas crianças, né? Porque senão, que mundo que a gente está formando? E aí, Mari, eu ia fazer um link, assim, com desenvolver pensamento crítico, porque eu acredito que essa parte do desenvolvimento emocional, muitas vezes, o adulto redireciona de forma simplista, que não entra em contato, não faz a criança pensar sobre aquilo, não faz ela refletir sobre o que ela está sentindo, dar respostas antes das crianças falarem o que está dentro delas. Então, se meu filho me perguntar do que a nuvem é feita, eu posso devolver a pergunta para ele, me contar do que ele acha que a nuvem é feita. E a partir daí, eu vou construindo a partir do que está dentro dele, do que vai brotar dentro dele, né? Um dos aspectos do livro foi, eu não quis nomear as emoções. E o livro está falando sobre isso o tempo inteiro, porque é para a criança nomear o que as caixinhas estão sentindo, o que os personagens estão sentindo. O que está dentro dela? Como é que ela nomeia ali? Até para eu saber, assim, ela está nomeando de uma maneira correta aquele sentimento, ela está criando uma outra metáfora em cima, e algumas crianças que leram o livro comigo, sobrinho, eu estava olhando ali o livro e eles falando coisas super legais, assim, pensando criticamente sobre essa história que já me começou a trazer, será que eu vou criar outras caixinhas, será que vem outras histórias, porque eles estão ensinando. Então, a gente subestima essa capacidade deles de trazer, de enriquecer a gente, de trazer ensinamentos mesmo, e aí a gente tem que olhar de uma maneira horizontal, e não vertical. Eu estou ensinando e eu estou aprendendo. O tempo inteiro, né? Hoje eu compartilhei uma história do Miguel no meu vídeo de manhã cedo, que para mim, assim, eles me mostram isso o tempo inteiro, né? Há duas semanas, eu fiz uma live com a Lucia Helena Galvão, que é professora de filosofia, que eu adoro, estou apaixonada por ela. E aí eu terminei a live e estava muito empolgada. Eu falei assim, nossa, Miguel, essa professora é o máximo. Ela disse, nossa, mas o que essa professora tem de tão legal? O que ela falou que foi tão bacana? E aí eu falei, por exemplo, ela falou que o lance é a gente olhar para as coisas não como se elas fossem apenas coisas, mas que tudo pode ser alguma coisa a mais. Por exemplo, uma cadeira. Uma cadeira pode ser uma cadeira, mas pode ser também um ponto de equilíbrio e generosidade, porque ela tem quatro pernas e ela tem um assento para um viajante cansado descansar, por exemplo. Aí ele olhou para mim e falou assim, é legal mesmo, mas pensando por esse aspecto, o seu colo também pode ser um ponto de generosidade e equilíbrio. Que fofo! E aí eu falei, uau! E aí ele viu que eu fiquei me achando, obviamente. Aí ele falou assim, é, mas não fica se achando não, mamãe, porque eu não estou falando do seu colo, eu estou falando que qualquer colo pode ser um pouco... Muito fofo! Então, maravilhoso, porque a gente entrega uma coisa e eles devolvem algo melhor ainda, né? Quando a gente realmente se abre para isso, né? Sim. Sim, a gente tem, você está contando um pouco a nossa cultura das coisas muito prontas, né? A gente, cada vez mais, a tecnologia é imediatista, você compra as coisas todas prontas, você não faz mais, né? Então, é um processo fazer e a gente esquece do quanto os processos nos ensinam e aí vem ele pensando criticamente sobre o seu colo, pode ser um ponto, qualquer colo e dar outras, outras possibilidades, né? Para aquilo, você ser flexível, não pensar de uma maneira rígida, e é isso, isso é estimular essas possibilidades, essas formas deles se desenvolverem, a gente mata muito essa descoberta, a leitura do livro, né? Até tem o manual do explorador que a gente escreveu, a Mila junto comigo, já já vou falar um pouco da Mila, falando sobre isso, sobre o quanto ler um livro, explorar uma imagem, pensar sobre aquilo ali, o que que é ver essa imagem, né? Porque se eu olhar para ela e eu contar o que eu estou vendo, eu estou lendo, mas se eu passar a refletir sobre aquilo ali, a imaginar, a pensar o que está além, eu estou vendo essa imagem, eu estou fazendo uma relação dela com o texto. E isso exige de nós energia para estimular, para redirecionar, para não dar as respostas prontas, que é o que você fez com o Miguel, né? O que ele estava te contando. Outro dia, a gente leu um livro juntos chamado Duas dúzias de coisinhas que fazem a gente feliz. Olha só, eu não conheço. Bem bonitinho, é antigo, eu ganhei de uma amiga minha que era dos filhos dela quando eles eram crianças. E hoje, eles já têm mais de 25 anos, então, é um livro bem antigo. E aí, depois na hora do almoço, a gente ficou brincando de vamos falar de coisinhas que deixam a gente feliz. E aí, eles começaram, e é muito legal, porque as crianças têm uma lista gigante, né? De coisas que deixam a gente feliz. E a gente fica assim, nossa, eu estou na terceira, já não consigo mais me lembrar de nada, ainda mais se a gente está num dia estressado, né? E eles falam, e falam, e falam. Aí, depois eu falei assim, agora vamos parar para pensar, quantas dessas coisas têm a ver com dinheiro? E aí, o Miguel parou, olhou e falou assim, nossa, mamãe, só caça Pokémon, né? O que não tinha a ver com o dinheiro? Com certeza, ele vai dizer que dentro dele tem o Pokémon. Exato, porque era só para isso que ele precisava do dinheiro, o resto, ele podia ser feliz sem dinheiro. E se a gente parar para pensar também, as coisinhas que deixam a gente feliz, tem pouco a ver com dinheiro. E uma delas, eu, para mim, é ver essa estimulação nas crianças e abrir as caixas de todo mundo, eu acho. Me deixa muito feliz poder abrir essas caixas e fazer com que as pessoas consigam falar sobre as próprias emoções de um jeito mais tranquilo, né? e mais apropriado, eu acho. Sim, e aí, né, Mari, você está falando, legal você ter feito essa pergunta, né? O que está relacionado com o dinheiro? A gratidão, ela está fortemente ligada à felicidade. Você ser grato é praticar. Então, eu falo assim, à noite, pratique com o seu filho agradecer o que teve naquele dia, mesmo que tenha sido um dia difícil. E aí você, isso está diretamente associado a ele conseguir numa situação mais difícil, conseguir, se ele tem este treino, ele conseguir olhar para o que teve de positivo nesse dia. Então, isso faz super sentido, assim, né? Ser grato, estar ligado e olhar para as pequenas coisas. É esse exercício. Então, acho que conseguir tirar deles esse olhar e muitas vezes eles nos tocam, né? Porque aí ele vem te contar de algumas coisas simples do dia dele e que ele te toca porque você, às vezes, a gente, às vezes, está em outro mundo, né? E nesse momento, quando ele vai, ele sempre em contato, ele vai se abrindo, ele vai falando dessas coisas simples, ele vai falando do que ele, do que é importante para ele, do que está brotando dele, a gente está ajudando eles a reconhecerem o que está dentro deles e a gente só cuida do que a gente reconhece. Se a gente dá espaço para eles falarem sobre o que eles estão sentindo, a gente dá espaço para a gente ajudar a cuidar. Exatamente. E você sabe que essa história da gratidão, eu comecei a fazer com ele quando o Miguel tinha três anos e meio. E aí eu falei, vamos preencher o caderno da gratidão, mas o que é o caderno da gratidão? É um caderno em que a gente escreve as coisas que a gente quer agradecer que aconteceram no dia. E aí ele virou para mim e falou assim, eu não estou muito bom nesse negócio de agradecer. Aí ele falou, eu falei, tudo bem, eu te ajudo, não tem problema. E aí a gente começou, eu falei, vamos pensar na coisa que a gente fez hoje. Você não jogou futebol com o Rafa, que é o melhor amigo dele na escola? Joguei. Ah, escreve aí, mamãe. Naquela época ele ainda não escrevia. Aí depois eu falei, a gente não parou na padaria depois da escola, não comprou um sorvete, não foi legal, a gente tomou sorvete na padaria. Foi, escreve, também quero falar. Ah, e aí ele lembrou de mais uma coisa que agora eu não me lembro mais do que que era. E aí, quando terminou a segunda semana que a gente estava fazendo isso, ele falou, mamãe, hoje eu tenho 10 coisas para escrever no caderninho da gratidão. Então, de uma semana para a outra ele ficou muito bom na história. E esse é o máximo, Mari, se ele fosse provavelmente adolescente, já mais velho, não seria assim. Isso é tão mágico com as crianças, é tão lindo. eles se desenvolvem muito mais rápido, assim. E aí é isso, provavelmente você pratica com ele até hoje. É, e agora ele escreve, porque agora ele estava escrevendo, então eu não preciso mais escrever, o que é mais legal ainda, né? Muito. Quando eu estava na Indonésia, em Bali, eu tive momentos difíceis, claro, eu estava no meio da floresta, morando lá, de uma super adaptação. E isso, para mim, foi super importante, assim, eu tenho até uma imagem, eu fui fazendo um varalzinho e eu colocava dia 1 e colocava algo que eu tinha para agradecer daquele dia. E óbvio que eu vivi coisas incríveis lá. E depois eu, e ele ficava, o varalzinho ficava voando, porque a casa de bambu, ela era aberta, né? Então, eu tenho vídeo, assim, me emociona ver. Eu acho que é a gente entrar em contato e praticar a gratidão mesmo, assim, ele com certeza será um adulto que vai conseguir tirar do pote da felicidade dele. Muitas coisas boas, porque ele aprendeu a olhar. Aliás, você falou dessa história da Indonédia, o que é a escola mais verde do mundo? A escola mais verde do mundo, Mari, é... a gente tem hoje uma... vários aspectos relacionados a psicopatologias, a questões de ansiedade e depressão ligadas, fortemente ligadas, à falta da criança brincar na natureza. Então, a gente foi se desenvolvendo de uma tal forma que as crianças passaram a ser privadas do brincar na natureza. E o que que o brincar na natureza traz? O brincar na natureza, ele oferece essa oportunidade da brincadeira, do aprendizado através da brincadeira de uma maneira autodirigida e que a gente fala das peças soltas, porque a criança, ela encaixa e cria do jeito que ela quer na natureza. Diferente de um brinquedo pronto que você tem ali e encaixa perfeitamente aonde... aonde você... o buraquinho ali perfeito. Outro dia, meu irmão mandou uma foto da minha sobrinha milanesa na terra, assim, ela rolava na terra. E o quanto eles precisam disso, desse criar livre, de desenvolver dessa maneira. E aí, a Green School e a educação contemporânea traz muito essa necessidade das crianças brincarem livremente na natureza. A Green School é uma escola lá no meio da floresta de Bali, a 20 minutos da praia mais próxima, a 20 minutos da cidade turística. Então, ela é isolada mesmo. Eles usam... Eles falam dos sem paredes. Então, eles usam esse termo para trazer esse olhar de... Você é livre para criar. Você não tem paredes. Nada te bloqueia. E as salas de aula não têm paredes. A escola não é delimitada. Tem uma foto dela de cima. ela é no meio da floresta e os bambus, assim. Muito bonito. Nossa, animal. É incrível. É incrível. E aí, assim, as crianças o tempo inteiro... Eu me lembro muito que eu estava lá e eu escrevi alguns textos, algumas crônicas que estão lá no meu site sobre a minha vivência lá. E eu vi, assim, as crianças elas ficavam... Elas brincavam com água, elas brincavam com a terra, elas voltavam para a sala de aula, assim, os pais iam buscá-los, assim, o que a gente não... Aqui seria muito como que você deixou meu filho sujo, assim, como é que não cuidou tão bem, tem um pouco esse lado mais difícil. e as crianças estavam com a unha suja o tempo inteiro, com a unha de terra o tempo inteiro, voltavam no dia seguinte desse jeito, a roupa furada. Eu lembro muito de um dia que a professora colocou... Algumas das crianças estavam mexendo com as formigas, brincando com as formigas, e aí ela fez um... Pegou um potinho junto com uma criança, colocou açúcar ali no potinho e falou, olha, aqui é o restaurante. ela colocou, cuidado, não toque, restaurante das formigas. Então, tinha uma estimulação com esse contato com a natureza o tempo inteiro. Então, os animais, assim, todos os tipos de animais lá, eles tinham contato. Eles corriam atrás do sapo para ver o sapo. Eu corria do sapo na época, ainda correria hoje do sapo. Mas, é esse contato com a natureza muito forte, acho que o que ela não tem nem, tipo, ela é montessoriana, ela é regemilha, ela é uma escola daldor. Ela é esse contato com a natureza. A gente tem aí algumas referências que já escreveram sobre a escola. E, acho que, se a gente pensar com o livro, tem aí toda essa liberdade de brincar na natureza, liberdade de ler o livro e explorar o que é dele. Todas as formas. Aliás, vamos abrir? Vamos? Vamos abrir? Vamos. Vamos abrir o livro. Vocês não sabem o que foi, porque eu recebi o livro faz uma semana e a Beatriz falou, não abra o livro antes, abra só no dia da live. Eu falei. de casa querendo abrir. Então, como também conter a ansiedade, né? Foi uma prova de ansiedade. Até porque tem aquele estudo que mostra que as crianças que conseguem segurar para ter a recompensa, aquele estudo do marshmallow que é clássico, né? As crianças que não conseguem não comer dois, ele fala assim, tem dois, tem um marshmallow na frente da criança. Ó, se você segurar à vontade, esperar mais meia hora, quando eu voltar, eu te trago dois. E aí as crianças que comeram o marshmallow e não conseguiram esperar meia hora, depois eles acompanharam essas crianças ao longo da vida e viram que as crianças que conseguiram esperar eram mais bem-sucedidas, né? Sim, a gente tem essa referência desse estudo. Exato! Tem algumas mães que como para falei, espera, tem que se esperar para abrir junto comigo, sabe? Muito legal! Então, quem está com a caixinha pode abrir e vamos ver, estou curiosa. Vamos lá. Ai, que delícia! Espera aí que eu vou fazer assim para todo mundo ver abrindo. Abre a caixa. Acho que vale aí, Mari, até você falar, tem um símbolo aí que está na sacolinha? Esse. Esse. Que vai aparecer novamente, mas já é um símbolo assim, a gente pegou os símbolos das caixas, a gente fez um estudo sobre esses símbolos, e a gente criou esse, manuseie os sentimentos com cuidado. Muito legal! Muito cuidado ao manusear os sentimentos, gente, porque eles são delicados, importante, né? Aham. muito legal. Muito legal. E aí vem a caixinha. A caixinha. Ai, que linda! E essa letra também é muito linda. E aqui fora que é o manual do explorador ou aqui são informações? Então, aí tem, é um cartãozinho, esse maiorzinho aí é para os pais. Parentalidade ao amor incondicional. Isso, esse é para os pais, é falando dos pais que desenvolvem emocionalmente a criança, é um texto da Brandy Brown que está traduzido aí, então, tem a referência a ela, que é incrível. Ele vem junto. Cartõezinhos, vamos abrir a caixa e conhecer as emoções, o que você guarda aí dentro. Muito legal. Aqui vamos descobrir as emoções. Ficou muito legal a parte gráfica, né? Ficou, né? E aí está ligado um pouco com as coisas da minha marca até. E aí tem o cartãozinho da caixinha. Falando que inspirou muito. Muito bom. Esperei muito para te conhecer, caixinha. Que delícia. Ai, tem recado para mim aqui para o Miguel Cisão. Maravilhoso. E da Bali. A Bali que é a cabela da Beatriz que é o máximo que os meninos adoram. Sim. Bali está aqui. Está no sono. Está no sono. Eu comecei a abrir a caixinha e ela acha que é biscoito. Daí ela só olhou, mas não é biscoito. Ela já viu que não tem cheiro de biscoito. Vamos ver se eu consigo. Ô Mari, você está abrindo aí. Eu queria... Vamos explorar o que tem em volta dessa caixinha? Vamos. Eu queria... Abra aqui. Tem um Abra aqui. Exato. Atrás, a gente tem um recadinho, né? Para quem... Havia uma caixa que não conseguia ver o que tinha dentro dela. Partiu para se conhecer e viveu muitas aventuras. O que será que ela guarda? Nem sempre é fácil descobrir. Né? E aí, a gente tem... Tem uma caixinha, um código de barras meditando aqui. Exato. Temos um código de barras aqui meditando. Então, vamos lá. Vamos lá. Até um detalhe importante, Mari, eu não quis colocar na caixinha, que aqui são os olhinhos da caixinha, eu não quis colocar a boquinha. Até para não trazer isso de que tem que estar feliz o tempo inteiro. E esse processo, assim, então foi junto com a Mila, a gente... A Mila, vamos pôr a boquinha? Eu falei, não, Mila, a gente não vai pôr a boquinha. Então... Porque tudo isso é uma mensagem, às vezes, subliminar, né? Que acaba sendo passada. Exato. E que a gente está... A gente tem uma enxurrada de sorrisos, né? E os sorrisos são quase obrigatórios, especialmente aqui nas redes sociais, né? Exatamente. Então, é muito curioso, né? Tem um psiquiatra, meu amigo, que é o doutor Daniel Barro, que ele também escreveu um livro sobre emoções chamado O Lado Bom do Lado Ruim, e que fala também sobre as emoções desagradáveis, e que ele mostra as fotos dos anuários escolares da década de 20, em que ninguém sorria, né? E aí, as fotos hoje em dia na escola, todo mundo assim, naquela época, na época dos nossos avós, todo mundo, ninguém fazia uma expressão, né? Então, também como isso foi evoluindo ao longo do tempo, né? E aí, até pensando criticamente, né? Não dizendo que era bom antes, que é bom agora, mas pensando na questão emocional, e é isso, a gente não colocou boquinha na caixinha pra trazer isso, assim, vamos olhar pra todas essas emoções. Muito legal, vamos abrir. Olha, e aí vamos abrir. Eu pensava que vai abrir um livro, mas na verdade, tanam, a caixa é o próprio livro. E aí, como tira? Tira assim? Tira assim. Uau! E aí... Muito legal. Ficou muito. Essa materialidade dela, né? Eu acho que vale dizer que o livro é uma experiência. É! Não, A gente olha muito a educação, fala do learn by doing, De você colocar a mão na massa, experienciar as coisas. Eu trouxe muito isso pro processo do livro, porque eu acho que é isso, assim, de se abrir, você abre a caixa e a gente tá falando de se abrir. E aí veio essa, toda essa riqueza. Muito legal. E parece um sanduíche de emoções. Sim. Muito legal. Ele fica todo... E a Mila é a ilustradora, né? A Mila é a ilustradora e vamos falar dela. Vou aproveitar aqui, Mari, vou citar o nome de todo mundo importante aqui pra mim desse processo, que senão a caixinha não seria essa lindezinha. Tá todo mundo curtindo muito a caixinha, eu tô muito feliz. A Mila foi um encontro muito especial. Eu quis... Quando eu comecei a conversar com as possibilidades de ilustradoras, eu falei, olha, eu quero um processo, eu quero criar junto, eu não quero te dar um texto pronto pra você ilustrar e aí você me entrega uma ilustração pronta. porque eu já tava um pouco nesse universo, um tanto nesse universo do livro infantil, eu fui pra uma feira de livro, isso até depois do livro, né? Depois de eu ter começado. Mas de saber que não é simples assim. E a Mila, assim, eu já falei pra ela, eu vou me emocionar aqui de falar, mas eu já disse pra ela que ela foi além do que eu esperava de criar esse projeto, assim, a vida que ela deu pra caixinha, a nossa construção, assim, eu acho que eu acredito que eu posso dizer que eu sou ilustradora também e ela também escreve o livro porque a gente fez isso juntas e eu acredito, assim, ele tá tão legal porque a gente conseguiu se doar dessa forma pra esse processo. Então, eu queria mandar um beijo gigante pra ela e dizer que, pra mim, ela tá aqui junto com a gente, o livro é nosso, ela mais do que comprou a ideia, ela vivenciou isso, cada pedacinho com muito amor. E aí, eu vou aproveitar pra falar do restante do pessoal pra todo mundo saber o quanto é complexo esse processo, não é tão simples, né? Ah, um livro infantil é simples, porque é infantil. Não, não é simples. Ah, é só ilustrador. Também não é. Então, a gente tem a Ana Heloísa Santiago, que é a designer do livro, que ajudou a gente a criar essa materialidade. A Ana também foi outra pessoa super incrível de ter se dedicado demais e pensado junto com a gente. A Aline Vale, que é a produtora gráfica do livro, a Aline Vale, ela fez todo esse processo de acompanhar na gráfica, de dizer pra gente, pra Ana, isso é possível, isso não é possível, isso dá, isso não dá, e vamos ver, e vamos testar. E até pra dizer pra gente qual seria a gráfica que faria, que daria conta desse processo. A Vanessa Ferrari, que foi a editora do texto, então ajudou a gente a editar o texto, teve idas e voltas aí nesse processo. O Carlos Mesquita, o Carlos fez a, ele fez toda a limpeza das imagens, no final, de deixar as imagens prontas. E a Estilográfica, a gráfica, que finalmente, cada fotinho que eu recebia lá, depois a gente até vai começar a divulgar agora um pouco mais, eles fazendo as caixinhas, então foi muito emocionante, e todo mundo se dedicando com muito, muito amor. Com o processo todo da, da, do isolamento, a gente criou o Instagram, da caixinha, então a gente tem o book trailer, que foi incrível pensar em fazer o book trailer, e eu me emocionei muito de ver ele pronto, de ter as ideias junto, então a gente também trabalhou muito, e quem fez foi Nascente Filmes, a Paloma e o Moreno, que são incríveis, e pessoas muito sensíveis, e super, a gente quer projetos assim, e estão, muito, muito, muito legal. O Leonardo Praça, que fez a, que fez o book trailer, que editou todo o livro, e o Bruno Bona, que fez, da Sound Design, que fez a trilha do book trailer, né? Então, olha quanta coisa! Não, é muita gente, né? E é maravilhoso. E eu achei muito curioso, porque assim, há muito tempo também, né, dois anos e meio que a gente está aí no processo do unboxing, em que eu fico tentando, às vezes, criar uma imagem para o unboxing, e aí eu adorei todas as coisas que vocês fizeram, e eu falei, cara, por que a gente nunca teve essa ideia, e aí veio, agora eu vou usar a sua parte gráfica. Use, mencione a caixinha, mencione a nossa caixinha. Não, essa caixinha está muito incrível, e aí tem todo o caminho, eu não sei, eu acho que a gente não vai poder ler tudo, não vai dar tempo, talvez, da gente ler tudo, você quer que a gente leia tudo? Não, eu quero deixar a surpresa para as pessoas. É, até porque quem participar do unboxing vai ter desconto também na compra do livro, e eu acho que assim, né, eu já escrevi um livro também, e quando a gente escreve um livro, a gente é como um filho, né, porque dá tanto trabalho, dá tanto trabalho, e você fica tão feliz quando o que finalmente nasce, que você fala assim, gente, aquilo é, outro dia até o Miguel estava me perguntando, porque ele sabe que eu amo escrever, e eu estou voltando a escrever nessa pandemia, e aí ele falou, mamãe, esse é o seu livro? E aí eu falei, não sei se vai gerar um livro ainda essa parte, Miguel, mas eu estou gostando. daí ele falou, mas como é o processo de escrever um livro? E aí eu fui contando como era, porque ele também veio com uma ideia que ele queria escrever o livro da quarentena. Eu falei, o máximo, Miguel, vamos escrever hoje junto o livro da quarentena. E aí ele falou, mas é só escrever? Daí eu falei, não, o livro você escreve, depois você manda pra, tem uma pessoa que edita, que vai olhar o seu texto, aí tem uma pessoa que revisa a parte de autografia, pra ver se você escreveu tudo direitinho, aí depois você vai ter que arruxar uma editora que queira publicar o seu livro, tem gente que publica sozinho e daí tem baita trabalho porque tem que pagar toda a parte da publicação sem ter uma editora que vai bancar essa parte, aí depois você tem que entrar em contato com as livrarias pra elas colocarem o livro pra vender. Quanto melhor contato você tiver, mais o seu livro vai estar em destaque, talvez maior a probabilidade dele vender. Aí você vai ter que armar o lançamento do livro, aí você vai ter que autografar o livro, aí depois você vai acompanhando as vendas do seu livro, aí às vezes quando o livro vende muito bem você tem que fazer uma nova tiragem do livro e nossa, o momento é tudo isso. Então acho que as pessoas às vezes também não sabem tanto de gente envolvida, né, do ilustrador, aí ele falou assim, ah, mas eu já sei, pelo menos quem vai ilustrar o meu? E aí ele citou dois coleguinhas da escola dele que ele queria chamar pra ilustrar. Ah, que fofo! Um pra ilustrar e o outro pra colorir, que são as pessoas que viram melhor na escola. Na escola, que máximo! É legal te ouvir, Mari, porque eu tive algumas crianças que eu atendo desde então e que acompanharam esse processo, então alguma sessão virava, vamos fazer um livro e o que que tem no meu livro. E aí um deles, ele tirou o dinheiro do coprinho pra comprar o livro, tipo, realizado, assim, ele não gasta dinheiro com nada. Mas o livro da Tia Bia, ele tirou o dinheiro do coprinho, muito fofo. Muito, muito. E eu acho que é importante dizer isso, Mari, porque, e o meu livro, esse processo todo, ele não tem editora, eu fiz de uma maneira independente, porque senão eu não conseguiria ter este livro, eu teria, não conseguiria, assim, é um processo árduo, é um processo longo, de muito aprendizado, então, pra dizer, é super legal você dizer isso aí mesmo, porque, né, parece que pronto. Foi simples e foi um processo longo com muito aprendizado e muita gente querida envolvida e aí agora temos as caixinhas andando pelo mundo. Olha quem tá aí. Vem ver, vem ver o livro. Olha só, ele saiu dessa caixa, Mi. E olha como é diferente, ó. Olha lá. Oiê! E aí, Mi? A gente vai ler hoje à noite. Não entendeu nada. Você não entendeu nada. A caixinha tá virando várias coisas, eu tô curtindo muito. Ele tá tentando abrir uma página, ele tá achando que aqui em cada uma dessas, porque é uma página grossa, tem uma no meio. Ah! De forma a caixa inteira. Ih, já perdi o livro. Já foi o livro, agora ele vai ler o livro. Uma das mães falou, não consigo ler, ela não me deixa ler, tá aqui comigo. A caixa até ganhou gorrinho, porque tá lá frio. Ó, e tem um cartão pra você ver. Muito bom. Não, e agora a gente vai ler, porque agora ele já tá na fase de ler à noite, inclusive pro João. Então, tá muito legal. Delícia. Que gostoso. Maravilhoso. Muito bom. Bom, então, mais algum recado que a gente precisa dar? Eu queria falar uma coisa, uma coisinha rapidinha. A caixinha virou uma joia. Ai, que máximo. Máximo, né? Muito. Que foi a, tá à venda, né? Com a Sá Junqueira no Instagram dela e com a Lika Bicenzi na loja online dela. E 100% do lucro dela vai pro Projeto Rizoma, que é um projeto que eu fundei, é um projeto que trabalha com o desenvolvimento das habilidades socioemocionais das crianças. Então, eu amei. É uma das figurinhas que eu tenho mandado pra todo mundo, da caixinha com os olhinhos de coração. Maravilhoso. Tá muito fofa. Depois que eu me passo o Instagram, porque como a live vai ficar salva, eu coloco na descrição também. Passo. Eu passo das duas. Eu te passo. Ficou muito bonitinha. E aí, esse link com o projeto, com o Rizoma. E a gente tá num momento super feliz também que a gente vai ter uma live com o Tião Rocha, que é nossa referência em educação no Brasil. Então, até falando aqui pras pessoas conhecerem, eu chorei, tô cheia de felicidade mesmo, de gratidão na minha vida esses dias todos. Então, só pra contar um pouco rapidinho do Rizoma. A live com o Tião, segunda-feira da semana que vem, às seis horas. Ah, que legal. E ele é incrível, ele é incrível, ele é incrível. A gente tá muito feliz. Vai ser um momento bem especial nas nossas vidas também e ter um pouquinho dele com o projeto. E o projeto foi criado muito a partir do que ele traz pra gente. Nossa, e o que eu achei mais legal é que assim, né, você vê, aqui a gente tem talvez um espaço vazio, mas eu gosto de olhar pra esse vazio como uma abertura, uma abertura que cabe tudo. Porque quando a gente encara os nossos espaços vazios, das nossas caixas como uma abertura, né, como algo que a gente pode colocar coisas novas, a gente vai vendo sair dentro da caixa, aquela caixa mágica que não para de dar frutos, que é o que você tá contando agora, né? É! Que lindo, Mari! Que lindo! Uma ideia vai puxando outra e vai, de repente, vira uma joia que depois vira outra live que depois vira outra coisa, outros personagens que você já tá pensando, né? E como o livro tem vida própria, porque agora ele já tomou vida própria aqui no meu sofá com o Miguel lendo ele lá. Que lindo! Então, eu acho que isso é muito bacana, assim, né? De quando a gente também coloca pra fora as nossas emoções, a gente consegue ver esses frutos que aí, né, é o que vale no mundo mesmo, assim. Concordo muito, eu acho que quando a gente abre pro outro, a gente abre pra gente, quando a gente vai fazendo link, vai, né, vai gerando aí essas conexões, as coisas vão se abrindo, vão acontecendo. Então, total, adorei sua referência aí da caixinha aberta. e eu tenho falado, né, as pessoas têm me escrito e falado assim, leia, releia, vê de novo, olha o detalhe, daqui a um tempo você vai ler de novo, porque a gente tá em constante processo de mudanças e de autoconhecimento, basta viver pra se conhecer cada vez mais, né? E que a caixinha seja lida e relida, e é isso que você falou, que vai andando pelo mundo. Exatamente, tem um monte de gente aqui mandando, te amo amiga, titia, muito orgulhosa de você, a Cintia fica aqui com a gente também, falando uma vida livre, que delícia, adorei um monte de gente, que orgulho e sucesso, continuem brilhando, obrigada Bia, sua linda, emocionei por aqui. A Mila, um beijo. É, a Mila, que delícia. Já quero esse livro aqui. Então, quem participar do unboxing na quinta-feira vai ter desconto na compra do livro, e a gente vai falar sobre essas ferramentas todas pra gente ajudar essas pessoas preciosas da nossa vida a serem seres humanos cada vez melhores e em contato com as emoções, né? Talvez a gente... Ai, quanta mensagem linda, tô emocionada aqui, que eu tô lendo muita coisa linda. Amo também todo mundo que tá escrevendo aí, muito, 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 muito. Tô muito feliz. Obrigada, Mari, por esse momento. Foi maravilhoso. Então, vai ficar salva essa live aqui, gente. Vocês, por favor, compartilhem, porque ler é absolutamente fundamental, assim, como também falar das nossas emoções. Ler pros seus filhos, ler pros crianças que estão à nossa volta sempre é algo que não tem como a gente mensurar o efeito que tem na vida das crianças. Então, não deixem de ler qualquer coisa que seja, mas também o Abra a Caixa que tem essa experiência incrível pra gente, além da leitura, trazer um pouco de habilidade socioemocional e desse conhecimento tão importante. Um beijo, a gente se vê na quinta. Outro. Um beijo gigante. Um beijo pro Miguel que ele se divirta aí com a caixinha e até quinta-feira. Um beijo pra todo mundo. Obrigada pra todos. Muita emoção também. que ficou com a gente aqui. E depois, então, agora a gente vai deixar o link também na descrição da live e no stories pra assistir.